Ao nosso povo africano, aos nossos corajosos combatentes, a todos os meditantes. Acordar a mão de cara, espiar para a cidade adormecida, cidade fantasma sem vida, acordar por favor, antigamente tinha empreendimento, jovens garra, hoje em dia, o que é que era boa ilha, eu sou um lembrança. Acordar a mão de cara, porque é se bom que acordar, do povo que te faze na área que é bom mudar, ô jovem, tinha iludido que festival da juventude, te mantém seco, surto e mude, dinheiro de aparecer, sou para a festa, e jovem de agradecer, volta a Roscofo, porque nem cavalo já catei. Acordar a mão de cara, para ninguém te juntar, para fazer uma manifestação, não estou já atendo na rede social, mas ninguém te fala de boa situação, atual. Acordar a mão de cara, porque um dia dez, te be um bronco, te comproba, moda quis comprar, maioria des montanhas, e des praias, sete indas que a vender povo, é porque o povo já foi vendido, de azar, país foda independência, acordar muito caro. Como terão ainda, mais crimes contra as nossas populações, farão ainda, muitas tentativas e manobras, para tentar a gente, no nosso pertencimento, levarão certamente ainda, vários atos de agressão, desaborgulhada, contra os países vizinhos, mas tudo em vão, porque nenhum crime, nenhuma força, nenhuma manobra ou demagogia, dos criminosos, da pessoa, será capaz de parar a marcha da história. A marcha da história.